Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e seja bem-vindo a Operação Cinema, um canal incrível que fala de filmes e séries e animações. Todo mundo gosta de doguinhos, não é mesmo? Aquelas criaturas mais fofas do mundo. Se é assim na vida real, imagina nos filmes. E hoje eu vou te indicar sete filmes com cachorros que são muito bons. Porque filme de cachorro é muito legal e que você pode assistir no catálogo do Telecine. Olha só, hein? Ó, um segredo, hein? Não conta pra ninguém. Mentira, pode contar sim. A plataforma de streaming do Telecine conta com mais de dois mil filmes. Dois mil filmes, gente, é muito filme. Agora a coisa que vai explodir a sua cabeça. Você tem 30 dias grátis pra assistir quantos filmes você conseguir. Aceita o desafio? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Telecine pra você clicar, se cadastrar e ter seus 30 dias grátis pra assistir quantos filmes você conseguir. E assistir todos esses filmes de doguinhos que eu vou recomendar pra você a partir de agora. Então, tira a sua coleira e vem com a gente. Essa frase ficou menos legal do que eu pensava. Vamos começar a nossa lista com Perdidos pra Cachorro. Aquele filme com os chihuahuas falantes. Espera um pouco aí. Agora, Chloe tá com problemas. Anda, vamos, seu povo. Vem. O cachorro mais paparicado de Beverly Hills está a milhares de quilômetros de casa. A mimada chihuahua Chloe se perde no México. Arriba! E o chihuahua Papi vai em busca de salvar a sua amada. Eu gosto que eles têm nome de cachorrinho, né? Chloe, Papi... E o legal é que dá pra maratonar. Porque tem o quê? Tem a trilogia de Perdidos pra Cachorro. Sim, esses cachorros se perderam três vezes. Meu Deus, alguém dá um GPS pra esses cachorros? Ou o mapa, sei lá. Três filmes de chihuahuas se meterem em confusão. Não tem como isso ser ruim. O maior filme de chihuahua há de todos os tempos. E aí, amigo? Até hoje nunca tinham escovado os meus dentes. Que delícia! Então, Maratone Perdidos pra Cachorro no Telecine. O nosso próximo filme da lista também tem o Pra Cachorro no nome. Um hotel bom pra cachorro. Eu acho que a coisa mais fácil do mundo é fazer título pra filmes de cachorro. É só você colocar Pra Cachorro no final que tá tudo certo. Perdido pra Cachorro, um hotel bom pra cachorro, criatividade. Mas vamos falar um pouquinho do filme. Os irmãos Andy e Bruce não podem ter um cachorro em casa. Aí, por acaso assim, eles encontram um hotel abandonado e resolvem fazer um hotel pra cachorro. Daí eu fico pensando. Por que que eu não tenho a sorte de encontrar um hotel também, né? Mas, no lugar de fazer um hotel bom pra cachorros, eu ia fazer um hotel pra capivaras, que são mais legais. Foi você que fez? Foi, pra cuidar deles até quando a gente não tiveram aqui. Que legal. Dearo, mas tem animação com cachorros? Mas é claro que tem. Em 2008, tivemos uma animação de top motion muito top, chamada A Ilha dos Cachorros. Em Magasaki, no Japão, o prefeito da cidade fez uma lei lá que mandou todos os cachorros pra uma ilha lotada de lixo. Que cara malvado. Aí, o Atari, que é o nome do menino, vai atrás do seu cachorro, o Spot. Filmes de top motion são obras de arte. Imagina você tirar várias fotos... Gente, esse é o barulho que faz foto. ...só pra fazer um segundo de cena. Agora imagina fazer uma hora e meia disso. É trabalho demais. E o filme ainda tem uma história muito bonita. E é uma carta de amor a todos os doguinhos. Porque ele é um jovem de 12 anos. Os cachorros amam eles. Nós o encontramos. Onde ele está, se ele está vivo, nós o encontramos o seu cachorro. E que tal? Uma história que aconteceu de verdade nesse filme, gente. Eu acho que é o filme de cachorro que eu mais choro, é isso. O filme Sempre Ao Seu Lado. Mostra a história de um cachorro. Todo dia, esse cachorro esperava o seu dono perto do trem. Porque ele chegava do trabalho, pegava o cachorro e iam pra casa. Todo dia é isso. Só que um dia, o dono morreu. E esse cachorro fica esperando o dono todos os dias, mesmo após a morte dele. Gente, olha só. Se você não chora com isso, gente, eu não sei com o que você chora. É um filme muito emocionante que com certeza vai fazer você dar uma choradinha, pelo menos, no final. Eu sei, ninguém é de ferro. Só o homem de ferro. Mas eu acho que ele também choraria nesse filme. Porque é muito triste. Se você não assistiu, assista. Telecine. São esses tipos de filmes que faz a gente se apegar mais aos nossos peludinhos. Mas pior que um filme sobre a morte de um cão, é um filme sobre várias mortes de um cão. Mas não da maneira que você tá pensando. Eu tô falando do filme Juntos para Sempre. O filme onde o mesmo cachorro reencarna em outros cachorros. Após o cãozinho receber a tarefa de sempre proteger a sua dona, e ele leva o trabalho dele de guarda muito a sério. E ele protege a sua dona sempre reencarnando em um cachorro diferente. E assim, eles nunca mais vão se separar. Parece estranho, mas é legal. É mais um daqueles filmes de cachorro pra você chorar bastante. Então se você quiser ver um filme com um cachorro que sempre volta à vida com um único objetivo, esse filme é pra você. Ah, prepare as lágrimas. O próximo da lista é um curta-metragem da Disney. Mas eu acho que tá valendo como um filme de cachorro. O filme O Banquete, da Disney. Conta a história de um cãozinho chamado Winston. Que tem a sua relação com a dona ligada pra coisa mais maravilhosa do mundo. Comida. Ele é bem curtinho e eu recomendo você começar por esse, porque você já vai aquecendo pra assistir os outros filmes de cachorro. E é legal ver como a relação do Winston, ele é formado pouco a pouco com os seus donos. Cada refeição, eles dividem a comida. Isso é muito fofo. E esse filme ganhou o Oscar na categoria de melhor curta animado. Então, vale a pena você dar uma olhada, hein? Telecine! O próximo da lista também é uma animação, só que dessa vez, da Illumination. Pets 2. Sim, aquele filme que tava no cinema agora há pouco, já tá no Telecine. E esse filme, apesar de não só ter cães, os cães são os protagonistas. Me desculpem, gatos. Então, tá valendo pra essa lista. Nesse filme, o Max vai ter que lidar com outra novidade. Um bebê. E ele, junto com o Duque, vão ter que sobreviver a uma viagem até uma fazenda. E terão que ir se acostumando com a vida nova. E esse filme é recheado de cenas engraçadas pra você rir bastante. E tem a subtrama da Gigi com o Bola de Neve pra resgatar um tigre. É bem legal esse filme. Assista com a família toda. Tem alguém na minha caixa de areia. Galera, tem biscoitinho! Ai, não. A nossa lista era pra terminar por aqui. Já foram sete filmes, mas hoje eu tô inspirado. Eu vou te falar mais dois filmes com cachorros que você pode assistir no Telecine. E se é pra falar de uma relação de um humano com um cachorro, não podemos esquecer do filme As Aventuras de Peabody e Sherman. Só que trata esse assunto de uma forma diferente. Ao invés do humano ser dono do cachorro, é o cachorro que é dono do humano. É isso aí. É uma ideia fora da caixa. Essa será uma conquista importante. Não pode ser tão difícil assim. Muito bem. Se um menino pode adotar um cão, não vejo por que então um cão não possa adotar um menino. O Mr. Peabody é um cachorro super mega ultra super inteligente. E ele adota o humano quando ele era um bebê. E uma das maneiras que ele usa pra educar o Sherman, que é humano, é usando a sua máquina do tempo. Eu queria ter uma máquina do tempo pra aprender história. Seria muito mais da hora você viajar pro antigo Egito do que você ver uma figura da pirâmide. Imagina você ter que aprender seu machado de Assis. É muito mais fácil você voltar no tempo e conhecer o cara. Será a maior aventura. Uau! Pegue! Aquele! Não! Da história! Mas é claro, se tem máquina do tempo, sempre tem alguém fazendo lambança e estragando as leis do universo. E aí cabe ao Mr. Peabody e o Sherman consertar isso tudo. Outro filme que é uma animação, é muito legal, é engraçado e tá recomendado pra você. É uma armadilha. Pegue o barco errado e o homem pagará. Agora é a sua vez. E pra encerrar nossa listinha fofa aqui, a incrível jornada. E o Shadow e até a Sessi pareciam felizes. Eu já começava a pensar que dessa vez, com essa família, tudo seria diferente. Pra melhor. Tcharam! O cão morcego! Um nome bem genérico, mas o filme até que é bem legal. Depois que os donos saem de casa por um tempinho, os bichos pensam assim, meu Deus, a gente foi abandonado. A din dos bichos. E daí, dois cães e uma gata saem numa aventura pra descobrir onde os donos foram parar. É um filme muito fofinho. E tem uma das melhores dublagens de cachorro que eu já vi. Vale a pena, hein? Lembrando que você pode assistir todos esses filmes que eu te recomendei na plataforma de streaming do Telecine. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você clica, se cadastra, 30 dias grátis pra você ver todos esses filmes. Sério, aproveita que isso aqui tá muito bacana. Gente, 30 dias grátis. Aproveita que isso tá muito bom. Se inscreve lá e assista todos esses filmes de doguinhos. Tem filme de cachorro pra você chorar, pra você rir. Assista todos. Se você gostou desse vídeo, clica no like, se inscreva no canal para mais vídeos incríveis como esse. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!